Oi pessoal, mais um Jú Novidades no ar e hoje eu vou fazer a tabela, que é essa tabelinha aqui, né? Que é essa plaquinha desse joguinho que tá todo mundo fazendo do Fish's Shore, né? Gente, eu não sei falar isso daí, só que que acontece, eu vou fazer com a Ana Luísa, na verdade eu vou fazer uma boa parte, né? E aí eu vou mostrar pra vocês o que que eu usei, quanto que eu gastei, gente, eu gastei muito pouco e você pode gastar mais, menos do que eu gastei, tá? Eu vou dar várias dicas pra você gastar menos ainda e também você consegue fazer com coisas que não precisa gastar nada, só que se vocês quiserem que eu faça outro vídeo fazendo com coisas que você não precisa gastar nada, deixe bastante like pra eu saber que vocês gostaram desse tipo de conteúdo, tá bom? Lembrando que a gente foi na lojinha, né Luísa? A gente foi na lojinha de um real, só que tem coisas demais de um real, né? Não é coisa só de um real. Só que o que acontece? Aí a gente foi lá atrás de coisas do quê? Fish's Shore, né? Eu tô muito feliz! Só que, deixa eu falar pessoal, só que o que acontece? A gente não sabe, né? Tinha várias coisas lá e a gente não sabe o que que era mesmo o Fish's Shore, e o que que não era, né? Então a gente não comprou nada, não é? Então vai lá assistir esse vídeo aqui, ó, e vê as coisas que a gente mostrou lá e fala pra gente o que que é Fish's Shore e o que que não era, né? Porque aí quando vocês falarem assim, ó, tal produto é Fish's Shore, a gente volta lá e compra pra gente brincar com a tabelinha, né Luísa? Então vai depender de vocês, vocês têm que ajudar a gente porque a gente não sabe o que que é Fish's Shore. Então eu vou mostrar pra vocês como que faz a tabela pra vocês brincar com os seus Fish's Shore. Deixa eu mandar minha ajuda de sentar aqui, porque ela tá enrolando pra sentar. Por favor, meus três pontos na verdade, eu. Senta. Então vamos lá, gente. A gente compramos um EVA, laranja. Não. E compramos um EVA, um EVA, um EVA, um EVA, um EVA, um EVA, um EVA rosa. Rona pink, mãe, pink. Ah, você fala em inglês, eu falo em português, tá? Porque eu não sei falar nem em português direito, mas em inglês, roxo, verde, green, 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 e preto, que é o black. Isso. E o que acontece, a gente, eu comprei esses EVA aqui porque eu quero, a gente quer fazer colorido, né? Mas se você não tem muito dinheiro, né? Eu paguei R$2,50, você pode comprar pelo menos dois. Quer um pra fazer o suporte, né? Quer o suporte? E de outra cor pra você fazer a setinha de troca, de não troca, de mais, né? E de aceita. Então por isso a gente comprou todas essas cores. Mas se você não tem muito dinheiro, né, Luísa? Você pode comprar só pelo menos dois, que tá suficiente, né? E a cola, o que que acontece? A gente compramos a cola de EVA, né? Ela custou R$3,00. Só que a gente vai testar com cola normal pelo menos um botãozinho e esperar um pouquinho pra ver se vai colar. Porque qualquer coisa você não precisa nem comprar a cola de EVA. Qualquer cola que você tiver na sua casa também vai servir, não é verdade, Luísa? É. Esse vídeo aqui é pra ajudar você a fazer essas plaquinhas pra vocês brincar na casa de vocês. A gente quer brincar muito também, né? É. Só que a gente não tem muitas coisas. Mas o que que a gente tem só... Mostra lá, Luísa. Pega lá o que a gente tem. O quê? Ah, o pop. Os pops. O pops. A gente só tem os pops. Temos esses cubos, né, Luísa? Só que a gente precisa de mais coisas. Porque senão não vai ficar legal a brincadeira, né, Luísa? Quando a gente for brincar. Então por isso a gente precisa da ajuda de vocês pra assistir este vídeo aqui. Eu vou deixar o vídeo no link da descrição pra vocês ir lá e ajudar a gente a falar assim, ó... Isso é fichu xixói. Ou vocês vão falar, não, isso daí não é fichu xixói. Tá bom? Pra gente gravar outro vídeo brincando com vocês. Então chega de blá blá blá, deixa bastante like pra gente, né, continuar fazendo esse tipo de vídeo. E vamos lá fazer a nossa tabelinha. E deixa o like. Isso, e segue a gente lá no nosso Instagram também. E no Tik Tok. Isso, no nosso Tik Tok, que é Jugu e Luísa. É o mesmo do Instagram. A Luísa quer que a plataforma da plaquinha dela seja rosa, né? É. Bem que, olha, esse preto aqui, ele tá muito mais duro. Então eu acho que ficaria muito melhor nesse aqui. Mas preto eu acho que não vai dar um destaque legal. Então... O suporte vai ser a rosa, né, Luísa? É. Então a gente vai reservar porque a gente não vai usar agora. Porque a gente vai precisar fazer primeiro as setinhas de aceita, de não aceita. E o comendo dá. Comendo dá. Então vamos lá. Primeiro vamos usar o verde. Gente, vai sobrar muito disso aqui. A gente vai usar bem pouco. A gente vai usar mais o rosa, que é o que vai ser a plataforma. Mas esses outros aqui a gente vai usar muito, 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 muito. Então se a gente conhecesse alguém que queria fazer também, a gente podia até dar, né, Luísa? É. Então o verde... Mas a gente mora em Brasil, porque senão não dá assim, se a gente mora em Brasil. O verde é o positivo, que é o sinal de sim, né? Se você tiver morando em outra coisa, nós não dá, não dá, porque nós mora em Brasil. Como que a gente faz? A gente faz o sinalzinho de sim ou a gente faz tipo um polegarzinho assim? É assim, ó. Ah, o de certo? É assim, ó. Ah, tá. Então vamos lá. Bom, pessoal, eu já cortei aqui e já fiz... O mais, o mais, ó. É, dois X. Mas pra cá, Luísa, não tá te aparecendo, né, Luísa? Dois mais... Isso. Ó. Dois... Dois ok. Peraí, cadê o outro aqui? Dois ok. Dois, né, que aceita. É. E agora a gente vai fazer as... Ah, tá bem linhas. As tabelas, vou mostrar pra vocês. Vou fazer as linhas, tá? Vocês estão cortando aqui, mas o que vale é vocês verem aqui, tá? Agora eu vou fazer as linhas, né, que é pra separar, né, Luísa? Vou fazer bonitinho, vou fazer com a régua pra ficar bonitinho e depois eu vou colar com... Cadê? Com o verde? Não, com o laranja. Já. Pra fazer as linhas, pra ficar bonitinho, né, Luísa? Então você vai ficar as bolinhas assim na cabelinha, pra ficar bonitinho. Aí eu vou marcar aqui pra vocês e depois eu vou cortar as tirinhas pra ficar bonito, né? Eu não vou ficar mostrando tudo porque senão vai ficar um vídeo muito longo, né? Luísa? É. Agora a gente vai colar, tá bom? Gente, primeiro eu vou testar com cola normal, só pra gente... Depois, né, eu vou esperar secar, né? Porque tem que esperar secar tudo, né? E aí eu vou falar pra vocês se colam com cola normal ou se não, tá bom? Então eu vou testar o primeiro aqui com cola normal pra ver se vai colar. Será que vai dar certo direito ou será que não? Não sei. Não sei se vai dar muito certo, não sei se vai dar muito certo. Também não sei não, mas a gente peça, né? É, porque tem que esperar secar, né, gente? Então... Agora os outros a gente vai colar com normal mesmo, com a cola de EVA, tá? Então, gente, terminamos a nossa tabela. Tabelinha. Agora a gente vai esperar secar e quando secar eu... Pessoal, secou, tá vendo, ó? E, gente, eu acabei usando cola normal em tudo, tá? E cola sim, tá? Então, não precisa ser cola própria pra EVA, tá? Pode usar cola normal que você usa aí na sua casa. E se você quer aprender a fazer uma plaquinha dessa sem gastar nada, vai no canal da minha amiga Janela do Riso, que é esse canal aqui que tá aparecendo, e vai lá que ela fez uma assim, ó. Aposto que você vai amar a plaquinha dela também, tá bom? Agora a gente fica aí com eu e a Luísa brincando um pouquinho com essa tabelinha. Tchau, 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 tchau.